Nós estamos aqui em Fortaleza, olha quem tá ali em cima, olha Em toda Fortaleza tem, mas aqui tem mais, olha aí, dois companheiros lá em cima Então, Tutu tá rodando, encontrou eles dois lá em cima, vamos cantar pra ele, vai Se jogue não, se jogue não, faça isso não Quero ver todo mundo junto, hein, você que tá me assistindo, vamos cantar, vai todo mundo Desça daí, seu corno, desça daí, desça daí